No primeiro jogo da noite, dois distritos em quadra. Vitoriana enfrenta Barra Grande, disputa de craques da série prata que mostraram agilidade, belas jogadas e grandes defesas. Placar final, 3x2 para os meninos que trazem a vitória no nome. Foi bom até o primeiro tempo, daí o pessoal cansou, ficou difícil pra gente. Ficou muito difícil, a gente tem que agora trabalhar mais, que nós não tivemos tempo de treino certo com o pessoal. Mas agora daqui em diante a gente vai começar a trabalhar mais. Agora é a vez do distrito de Aparecida e a equipe de Pardinho se enfrentarem. O jogo começou lento e dolorido, mas aos poucos a Aparecida mostrou a que veio. Marcou 5 gols na maior colheada da noite. Final, 5 Aparecida, 2 Pardinho. O time hoje não acertou nada, vamos tentar na próxima partida, mas não consegue ter um resultado mais positivo. Os donos da casa fecharam a noite na disputa contra a Macatuba. Mas quem abriu o placar foram os convidados. A disputa ficou acirrada. Quem levou a melhor foram os anfitriões. Fim de jogo, 3x2 para São Manuel. Barra Grande, Pardinho e Macatuba voltam pra casa mais tristes. Mas não é hora de desanimar. A bola ainda vai rolar muito pelas quadras do Centro-Oeste Paulista. É só a primeira fase da Copa Record de Futsal Masculino. A bola ainda vai rolar muito pelas quadras do Centro-Oeste Paulista. Obrigado.